Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje o vídeo vai ser de achadinho. Vamos lá comigo? E a loja escolhida hoje é a Le Biscuit. Vem comigo antes de seguirmos esse vídeo, curte nosso vídeo e se inscreve no nosso canal. Vamos lá? Nosso achadinho começa aqui na Le Biscuit do Shopping Sionet em Sorocaba. A loja é repleta de variedade e utensílio para casa. Começando com esses utensílios para cozinha. Muito lindos! Tem bastante variedade. Esse de bambu eu só encontrei na cor vermelha, mas se você quer com o cabo transparente, você vai encontrar várias cores. Por R$14,99. Já as taças que eu encontrei só na cor transparente. A única que tinha um detalhe com a base vermelha foi esse modelo. E esse modelo rosê, único diferente, por R$19,99. E esse belíssimo cesto para pão por R$24,99, num xadrez azul ou vermelho. E a sessão de bambu tinha utensílios e tábuas. Utensílios por R$19,99. Esse jogo lindo para você colocar em cima de sua pia. Essas taulas por R$19,99. E essa parte de cesto. Lindo! Tinha bandeja também. Suporte para copos. Por R$39,99. Cesto para pão coberto. Porta guardanapos. Tudo em bambu. Muito lindo! E essa sessão. São de pratos de melanina. Com precinho de R$4,99. E pra quem gosta de vasos decorativos na mesa, ou em qualquer outro ambiente, tinha num precinho muito bom. Cheguei agora, onde eu mais amo, mesa posta. Está aqui, ó. Tá um pouco bagunçado, mas você consegue garimpar e achar uns precinhos bem legais. Então, você consegue garimpar e achar uns precinhos bem aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Tudo bem. E aí, ó. É o suficiente para a manhã. E as garrafas térmicas estavam num precinho bem bom, na faixa de R$ 50,00, todas as cores, tinha rosê, branca, preta, bege e laranja, muito linda. Chegando nas jarras, as jarras e pote de sobremesa. Estava bem bonita, mas só tinha essas duas cores, azul e uma cor vinho, por R$ 39,99. Bem pessoal, eu espero que vocês gostem do que eu comprei dessa vez e eu garimpei bastante mesmo na loja. Você tem que procurar e tem que achar aqueles itens de mesa posta maravilhosos, com precinho bem bom. E foi o que eu comprei, está aqui. Para começar, quero mostrar para vocês as maçãs. Ela é de acrílico e custou apenas R$ 1,98 cada. E vai ficar linda aqui na mesa posta. Comprei esse jogo com 4PG. Ele é daquele material rústico e custou R$ 29,90. Estava louca para comprar esses daqui. Ele é daquele joguinho do suplá rústico também. Eu quero comprar os 4. Eu já comprei o PG. São lindos. Deixa eu abrir aqui para vocês terem olhadas. Olha que maravilha. Vai ficar linda. Estou pensando em fazer a mesa posta de Páscoa nesse tom rústico. Vou ver se eu acho. Os coelhinhos, o suplá. Fazer uma mesa bem legal para nós. Outro que eu achei maravilhoso é esse de metal, todo trabalhado em miçanga. Olha que belezinha. Esse aqui foi achadinho mesmo. Ele, o jogo, estava por R$ 19,90. Mas eu ainda tive um desconto muito bom. Que fazendo um cliente fidelidade na loja, basta só dar o CPF. Não é cobrado nenhum valor adicional para você ser cliente fidelidade. Saiu para mim por R$ 12,90. Então, fiquei louca e comprei ele preto também. O mesmo jogo sendo preto. Maravilhoso. Muito lindo. Trabalho perfeito. Fiquei encantado nessa compra. Tem o prata e o preto. Vai ficar lindo essa composição na mesa. E foi isso. O que eu comprei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.